Em sua primeira grande coletiva de imprensa desde que voltou ao Kremlin para um terceiro mandato, o presidente russo Vladimir Putin falou de política, celebridades e até mesmo sobre o fim do mundo. O mandatário apoiou a decisão da Câmara Baixa do Parlamento de proibir a adoção de crianças russas por americanos em resposta a sanções aprovadas no Congresso de Washington contra a Rússia. Uma reação da Duma, que considerou emocional, porém, apropriada. Também disse que a Rússia está disposta a dar residência ou um passaporte ao ator francês Gerard Depardieu. Recentemente, o artista anunciou que deixaria a França para morar na Bélgica para pagar menos impostos. O presidente também falou do apocalipse. Segundo Putin, o fenômeno vai acontecer, só que dentro de 4,5 bilhões de anos e não agora, em 21 de dezembro, por causa do sol em vez da profecia maia.